Não negocie o seu relacionamento com Deus por coisas que o homem pode te dar Não negocie a sua intimidade com Deus, com aquilo que o dinheiro vai te dar Nada é mais importante que o teu relacionamento com Deus Não negocie o seu tempo com Deus Nenhum sucesso profissional vai justificar a sua falta de tempo com Deus Porque quando nós estamos orando, Deus está trabalhando por nós Algo que nós precisamos entender, o nosso relacionamento com Deus não é negociável Aí tem muitas pessoas que chegam no culto e já não sentem mais a presença de Deus E falam, ai o ministro de louvor hoje estava friozinho Ai, a pessoa que pregou a palavra hoje, o pastor que pregou, meu Deus do céu Mas muitas vezes nós temos que olhar para nós e dizer, somos nós que estamos frios Deus quer acender essa chama novamente E algo que nós precisamos entender Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus Que tempo na igreja não é sinal de tempo com Deus